O que é isso? O Oscar com um minuto e vinte de jogo já faz a festa do torcedor colorado. Arrancada ali pela meia esquerda, o Oscar recebeu na entrada da grande área e fuzilou. O goleirão ainda tentou chegar ao Sousa, a bola foi lá no cantinho direito. O Internacional já tinha vantagem do empate com gol fora de casa, fica numa situação ainda melhor. Começa o jogo no seu segundo tempo, você curtindo ao vivo, Libertadores da América. Oitavas de final aqui direto do Beira Rio. E já tentando chegar ali o Penharol, bola pra dentro da grande área com Oliveira, batida do Martinucci. Golaço! Gol! Gol do Penharol! Martinucci, camisa número 10. Com 15 segundos de jogo. Festa do torcedor do Penharol, festa do time em campo. Ele foi carregando, fez uma tabelinha com Oliveira e mandou uma bomba no ângulo. O Inter fez o gol logo de cara no primeiro tempo e o Penharol responde 15 segundos de jogo. Martinucci, tudo igual, 1 a 1. Wagner, Villarol, o Penharol voltou com tudo. Agora sim a torcida do Inter começa a despertar mais uma vez aqui no Beira Rio. Vai chegando o Aguiar, arrancando ali pelo lado esquerdo. Levou uma fila, vai sair o cruzamento, olha a chegada do Oliveira de cabeça! Gol do Penharol! Oliveira! Festa Uruguaia no Beira Rio. Uma arrancada impressionante do Aguiar lá pela esquerda. Ele fez fila na zaga do Inter. E aí o cruzamento milimétrico. Oliveira, que é grandalhão, cabeceou, tirando do goleiro, no contrapé do Renan. Em 5 minutos, o Penharol vira o jogo no Beira Rio. 2 a 1 para o Penharol em cima do Internacional, Villarol. É, agora aquela questão que você bem destacou após o primeiro gol. É como que o Inter vai reagir. É como que o Inter vai reagir.